Fala, galera de bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Pra vocês que estão chegando no nosso canal, já peço pra clicar nesse botãozinho vermelho da tela, se inscrevendo aqui no canal e participando aqui junto com a gente. Não esquece aí de ativar o sininho pra receber todo o nosso conteúdo diário exclusivo, só falando do Botafogo. É o seguinte, galera, a gente preparou esse vídeo aqui pra dividir com vocês uma dúvida, uma dor de cabeça boa que o Botafogo vai ter daqui pra frente. Ano passado a gente sofreu com o sistema defensivo, uma zaga jovem formada pelo Marcelo Benevenuto, pelo Canu, e sofreu muitos gols na temporada, um time muito desarrumado, acabou estourando lá atrás. Esse ano a gente já começa a temporada, o Botafogo tem quatro jogos, não sofreu nenhum gol ainda nas competições. E reforçou o sistema defensivo, hoje a gente conta com cinco zagueiros. Vamos lá, Souza, jovem da base do Botafogo. Canu, também ativo do clube, grande revelação do Botafogo, tem um mercado aí já sondando o jogador. Marcelo Benevenuto, outro jogador jovem, outro ativo do clube. Não foi tão bem na temporada passada, mas é um jogador de bastante potencial. Joel Carli, que é ídolo da torcida do Botafogo, campeão carioca 2018, uma das lideranças recentes do clube voltando ao Botafogo. E o Gilvan, o experiente Gilvan, zagueiro de 31 anos aí, uma outra grande liderança que vem ali para ajudar, trazer uma experiência para esse vestiário do Botafogo. São cinco atletas aí para o Marcelo Chamusca escalar dois. Nesse momento ele pode até escalar três, porque o Souza está atuando na lateral esquerda. Mas eu quero saber de você, torcedor do Botafogo, quem você escala uma dupla jovem, Canu e Marcelo Benevenuto, uma dupla experiente, Gilvan e Carli, ou você vai mesclar ali um jovem com um experiente e vê aí qual zaga você vai formar. Eu quero saber de vocês aí, a opinião de vocês, é uma dor de cabeça boa. Na minha opinião, assim como o goleiro lá, o Gu, é um setor que a gente não precisa mais mexer, a gente está bem de zagueiro, mas eu quero saber quem será o titular, qual zaga titular será a zaga do fogão para a temporada 2021. Galera, senta o dedo no like aí, comenta aqui embaixo aqui. Um abraço a todos, fogo neles!